De onde vem a poesia que sustenta a minha fé? De onde vem a fantasia que alimenta o meu prazer? A fonte dessa vitamina, faísca da gasolina De onde vem aquela mina? Esse tesouro precioso que é viver do que se tem Com algum tempo ocioso pra curtir o que convém O jogo bom é amistoso, é o coração quem determina De onde vem aquela mina? Uma ilha de rara beleza, uma filha da mãe natureza Uma filha em Santa Tereza, uma família em volta da mesa Todo mundo viu, fazer te construir Minha alma irmã, de encantos mil Meu maracanã, meu Brasil Meu Brasil Uma ilha de rara beleza, uma filha da mãe natureza Uma trilha em Santa Tereza, uma família em volta da mesa Todo mundo viu, a gente construiu Minha alma irmã, de encantos mil Meu maracanã, meu Brasil De onde vem a poesia, que sustenta minha fé? De onde vem a fantasia, que alimenta o meu prazer A fonte dessa vitamina, faísca da gasolina De onde vem aquela mina? Esse tesouro precioso, quer viver do que se tem Com algum tempo ocioso, pra curtir o que convém O jogo bom é amistoso, é o coração quem determina De onde vem aquela mina? Uma ilha de rara beleza, uma filha da mãe natureza Uma trilha em Santa Tereza, uma família em volta da mesa Todo mundo viu, a gente construiu Minha alma irmã, de encantos mil Meu maracanã Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Uma ilha de rara beleza, uma filha da mãe natureza Uma trilha em Santa Tereza, uma família em volta da mesa Todo mundo viu, a gente construiu Minha alma irmã, de encantos mil Meu maracanã Meu Brasil De onde vem a poesia, que sustenta minha fé? Minha alma irmã, de encantos mil Minha alma irmã, de encantos mil Obrigado.